Nosso corpo é complexo e incrível. Ao aprendermos mais sobre o corpo humano, descobrimos maneiras de maximizar o que ele pode fazer. Temos vivido por mais tempo do que jamais vivemos. Mas fazemos isso com mais problemas e dificuldades. Não é só uma questão de viver mais. Trata-se de viver melhor por mais tempo. Infelizmente, com as dietas modernas, não conseguimos proporcionar ao corpo os nutrientes diários que ele exige. Essa deficiência pode levar à falta de energia, diminuição do funcionamento imune, desconforto nas articulações e muitos outros problemas. Então, o que fazemos? Nos voltamos aos suplementos. Mas mesmo assim, nossas verdadeiras necessidades podem ser negligenciadas. O uso de ingredientes de baixa qualidade ou artificiais faz com que não atendamos ao necessário ao tentarmos nos situar na zona de nutrição ideal. Na Duterra, temos trabalhado diligentemente para fornecer apenas os ingredientes mais puros para os suplementos. Combinando óleos essenciais, certificado de pureza testada e garantida, com as vitaminas e minerais da mais alta qualidade disponíveis no mundo inteiro. Isso nos levou ao pacote de nutrientes diários do Duterra, ExiOmega e VM Complex. Esses dois produtos revolucionários proporcionam uma combinação equilibrada de vitaminas e minerais essenciais necessários ao bem-estar em geral. Eles contêm óleo de peixe filtrado molecularmente, ácidos graxos, ômega 3, Asta xantina pura de microalgas e uma combinação balanceada de vitaminas e minerais essenciais. Aromatizados com um mix de óleos essenciais de propriedade da Duterra, incluindo cravo, olíbano, laranja selvagem, hortelã-pimenta, gengibre, alcaravia e camomila alemã, que funcionam juntos para ajudar a proporcionar um sabor melhor e trazer benefícios à saúde. E nenhum dos dois suplementos contém qualquer material geneticamente modificado, trigo ou produtos lácteos. Além disso, as vitaminas B metiladas e os minerais quelados são considerados mais biodisponíveis, o que quer dizer que são absorvidos pelo corpo com mais facilidade. Quando usados juntos, o ExiOmega e o VM Complex proporcionam os nutrientes essenciais diários específicos que dão suporte a uma vida melhor, colocando você na zona ideal de nutrientes. O objetivo é viver melhor por mais tempo.